O que você estava falando? Ele estava falando de ir embora, eu quero ir embora para cá. Estava falando que tinha always... Always, aquela música do outro. O que foi melhor? Tinha aquela muito melhor. Era muito... O que? Estava falando. Estou dando a gente para fazer isso. Eu não. Engraçadinha. Não gostou não? Não. Mas eu faço. Mas é, Maria. Então, vamos começar. Bruna, o que você é daquela menina? Ela é legal. Diferente de outras pessoas, eu ficam clicando com os outros. Ela é bem diferente de outras pessoas. Veja meus olhos. Eu não vou abrir essa garota. Ela é bem diferente de outra pessoa. Eu não vou abrir essa garota. Eu não vou abrir essa garota. Eu não vou abrir essa garota. Eu vou abrir de novo. Não. É bonito. É bonitinho. É a mesma coisa. Bruno, vamo embora Pra onde, mulher? Pra casa, cara Vamo embora Faz o ver, faz o ver Com o ver Com o ver vermelho Isso Vai, faz o ver Faz o ver Faz o ver Faz o ver Olha, você está pensando na hora que solta esse coração, olha aqui. Aqui é o dedo aqui, olha, olha, olha. Porra, não é? Caralho! Esse coração está aqui, tá? Tá. Pera aí, faz direito, mas é uma luz que importa, não é? É que o meu dedo importa. Olha. Olha. Ok. Agora eu vou fazer isso para o doque. Agora eu vou fazer o doque. Você também faz o doque. Aqui só funciona na sonda. Agora faz o fim. Não. Assim, brother. Vai juntar? Não. Caralho e tu? Não. Tomou com o doque. Você parece que me tomou do doque. Olha. Olha o que eu fiz fora aqui. Nunca bebi. Não. Nunca bebi. Bruno, mais que você. Olha, você bebeu um pouquinho aqui. Tomou bebê. Não. Não. Eu vou falar a verdade. Eu não bebi. Foi a verdade. Bebeu um pouquinho assim. Mentira. Mentira. Aí me deu o resto no copo. Eu bebi dois copos. Não. Bebi meu copo. O resto do teu. O resto que o Ramon te deu, eu também bebi. Ainda bebi metade de mais uma garrafa. Tá vendo? Que tomou isso. Mas nos dois golezinhos, eu ainda disse que eu bebi. Acabei de falar que eu não bebi. Tá vendo? Ela acabou de confirmar. Bebi. Bebi. Ainda disse que eu estava bebendo. 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 Isso aqui parece ser de suco misturado com tudo. Eu. Não. Bebi. 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 Outra coisa que eu falo também. No nome do Jânio. Não. Era Tarrasão. Não era Tarrasão não era... Não era Jânio. Que Jânio? Aquela mina do Tarrasão? É. Eu já estava me dando. O Tarrasão? Qual o nome dela? Buscando. Não estou usando nada. Mentira. Mentira. Eu não estou zoando O que aconteceu foi o seguinte Eu vou comentar aqui Eu vou bem colocar no YouTube Então, eu vou bem colocar no YouTube Você virou pra mim Olha só, você virou pra mim e falou Bruno Bruno A menina Ela Chegou na casa toda bem arrumadinha Chegou na hora que estava abrindo com a minha mãe Não, não estava bem arrumadinha, né Se arrumar bem, cabelão, grandão Só que eu reparei que quando eu olhei pra ela Ela meio que me olhou e juntou eles ao mesmo tempo Olha, eu não falei isso Parece que ela é um pouquinho terrível Um pouquinho o que? Ah, Bruno, para de falar com a cara das pessoas Não fui eu que zoei Um pouquinho de vesguinha Aí eu falei, tá bom Aí você virou pra mim e falou assim Não, mas ela é bonitona Tem que ver Não, vira a cara Ela é bonitona Tem que parar de rir Porque eu não rio Não sou Ela é bonitona Tem que ver Caramba, ela tem um cabelão Uma marchinha Desce no nariz Se veste bem Bonitona E eu não falo com essa voz No dia seguinte Fomos pra praia Eu falei, você me enxerga? Eu estava em casa o mesmo dia De noite Eu estava doido e eu vi a garota No dia seguinte Que a gente foi na praia Ah, é Vou contar essa também Aí eu fui Ainda bem que tu me lembrou O quê? Aí a gente foi pra tua casa Aí tua mãe foi Colocou a janta na mesa Eu reparei que ela conseguiu olhar pro arroz E passar a lado ao mesmo céu Aí Quando a gente foi pra praia A menina não ria De jeito nenhum Ela dava um sorriso E ela também foi de óculos de escuro Aqueles óculos grandão Aí um colega meu viu Tá falando não? Não, eu queria nem falar Ah, é o Bruno Lucas Lucas nenhum Não conheço Lucas Então foi pra praia Eu, você, Caio, Bruno Olha Lucas e a Janela Aí Tá filmando essa minha ardeira Tá Tá mal lembrado Isso é foda É foda Igual a nota Vai, tá logo Aí Um colega meu virou pra mim e falou assim Por que que ela não tira o óculos? Aí eu falei Espera ela ir pra água Aí assim O colega Falou que quando ela voltou da água Ela tava bem olhando assim, ó Aí ela foi rapidinho Botou o óculos E sentou na cadeira É muito Muito bom E ainda teve um garoto Quando ele tá acordado Quando ele tá sem dinheiro Ele tá duro Aí Tá ligado Aí É isso aí, galera Valeu Próximo vídeo é Bruno e Bruna Doando na cama Adiós, cê Adiós, cê Adiós, cê Adiós, cê Obrigado.